Ainda falando sobre política, sobre cargo, gente, o governador eleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Hiddle, do PSDB, anunciou ontem mais quatro secretários, mais quatro titulares para o primeiro escalão. Entre os nomes, duas mulheres, uma delas vai assumir interinamente o cargo até fevereiro do ano que vem. Vamos acompanhar a reportagem do Bruno Nascimento. O governador eleito por Mato Grosso do Sul, Eduardo Hiddle, concluiu nesta terça-feira a divulgação dos nomes que vão assumir as secretarias de Estado a partir de janeiro de 2023. Marcelo Miranda assume a Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Eliane Detone, a Secretaria do Escritório de Parcerias Estratégicas. Hélio Queiroz Dyer, Secretário de Educação. Elisa Cleia Nobre assume a Secretaria Interina de Direitos Humanos e Assistência Social. O governador eleito privilegiou técnicos que já compõem os quadros do governo. Hoje a gente conclui a nomeação dos secretários. E aí eu queria apresentar para vocês as quatro áreas que estavam faltando para a gente finalizar. E aí eu começo ali à minha direita, Marcelo Miranda, que foi presidente da Fundação do Esporte e vai assumir a secretaria que se chama CETESP, que é Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. São as três fundações sob o guarda-chuva de uma única secretaria e cidadania com as subs juntos. Na semana que vem a gente nomeia o presidente das três fundações, Fundação de Esporte, Fundação de Turismo e Fundação de Cultura. E as oito subs que existem que nós vamos ao longo do mês de janeiro também definir. Mas na última fala que nós tivemos, alguém perguntou, ah, mas o escritório de parceria estratégica é uma secretaria? Não. É o único escritório que nós temos no Estado, vinculado à Secretaria de Governo, mas tem uma dimensão do Estado de Secretaria Especial. Por quê? Porque a Eliane Detônico, que vai liderar essa área, essa pasta, é responsável pela estruturação dos projetos que captam recurso privado para as grandes parcerias que o Estado tem. Ou seja, aí começando lá na minha esquerda, o Hélio Daer, professor, vai responder pela pasta de educação. Nosso projeto na educação, ele é muito claro, é de levar, não diria totalidade, mas a universalização de acesso à escola em tempo integral, de aproveitar a capacidade de conectividade que nós estamos construindo no Estado, para ofertar para o aluno sul-mato-grossense cada vez mais um ensino de qualidade, um acompanhamento da dinâmica da sociedade. E a Elisa, que esteve secretária já por sete anos, Elisa? Sete anos. Sete anos. A Elisa será a nossa secretária executiva de assistência social da SEAD. SEAD é a antiga SEGAST, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A Elisa será a secretária executiva de assistência social. Ao todo, são 11 secretarias de Estado e 16 secretarias executivas. O novo organograma da administração estadual foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira. De Campo Grande, Bruno Nascimento. O novo organograma da administração social. 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 Obrigado.